No último episódio de Turma da Goiaba, a Carol tentou vender sua própria irmã e ainda disse pra turma que ela era um robô. Mas o Luiz descobriu tudo, devolveu a bebê pra mãe dela, que ficou muito brava e acabou deixando o Carol de castigo por três semanas. Olga, sabe o que é uma casa? Sim, casa. Quando uma casa não tá limpa, ela tá... Suja. Qual o lugar da casa onde todo mundo pisa? Chão. Então agora eu vou falar uma coisa que ninguém sabe falar agora. Nem você aí que tá assistindo. Casa, suja, chão, sujo. Claro que sei, claro que sei. Casa, suja, são sujos. Ai, meu Deus. Haha, parece fácil, só que não é. Ah, haha, olha o que eu ganhei. Ó, ganhei logo da minha avó, não é linda? Essa caneca é linda? É, centavira. Ah, não é por causa desses detalhinhos, é porque ela é antiguidade. Antiguo o quê? É que assim, a minha avó passou pra minha mãe e minha mãe acabou de me dar, porque a mãe da minha avó me deu pra ela, depois passou pra minha mãe, depois vai passar pra mim e o filho que eu tiver, entendeu? Ah, como se fosse uma joia de família. Tipo isso. Gente, dá licença que eu tô super apertada pra ir no banheiro. Voltando ao assunto, eu sei ou não sei uma coisa que você não sabe? Mas eu também sei uma coisa que você não sabe. Ah, minha filha, isso aí eu sei desde que eu tinha 3 anos de idade, dá licença. Já era. A gente vai morrer. E aí pessoal, qual é a rola? Luiz, 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 a gente tem que resolver um problema bem sério, eu e Algo. E daí a Anitta vai voltar do banheiro daqui a pouco. Pega a Anitta que ela vai estar saindo do banheiro daqui a pouco e vai pra mais longe possível e fica o mais tempo que você puder. Daí depois eu te explico, só vai lá. Ah, e vamos logo, vamos pegar isso aqui. Você é muito irresponsável, Nassim. Sou não. Você que abriu o braço. Mas se você não tivesse me empurrado, a chicana não teria quebrado. Você abriu o braço. Então nem aí, mas você que me empurrou, não foi eu. O culpado é tu. É tu. É tu. É tu. É tu. Eu já falei que é tu. É você. É tu. É você. É tu. Eu não vou mais corrigir. Nelvinha! O que? Espera. Olá, moça. Boa tarde. Boa tarde. Ah, por gentileza, você tem cola que cola xícara? Não, cola tudo. Tudo assim. Tem. Tem uma super bonde ou a similar da super bonde, que é a pega mil, essa é a super bonde e essa é a similar da super bonde. Cola o que você quer. Toma cuidado, que essa cola cola tudo, tá? Não. 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 Anitta. Vamos ver se... Ah, então. Tem uma coisa bem legal perto da praia. Não lembro qual era o nome, acho que eu vou lembrar quando chegar lá. É, então. Lá é divertido pra caramba. E a gente vai fazer agora porque não vai dar tempo. E... Assim. Vamos ver se agora é. É. Porque ela tem... Olha, olha, olha... Tá. Vamos chamar o Luiz e a Olga? Lu... Luiz e a Olga? Hum... Eu já tô aqui. A Olga já foi lá. A Olga e o Nelsinho, que eles dizem. Ah, ah. A Olga, o Nelsinho. Bom, eles já foram. Eles já foram lá. Eles estão te esperando. Ah, então vamos. Vamos. Reza pra dar certo. Eu não sei rezar. Reza. Eu não sei rezar. Então torce. Tá bom. Tô torcendo. Nossa, se isso não der certo a Anitta vai me matar. Tem que me matar também. Tadinho. Ela vai ser presa. Mas por que ela vai ser presa? Ah, ela vai ser presa porque na democracia do nosso país, quando alguém mata alguém, ela é presa. Nossa. Tadinho. Ai, a gente também é Inga. E ela vai ser presa por culpa sua, né? Por culpa sua, Nelsinho? Ah, a gente já decidiu que a culpa é sua. Ai Inga, não quero mais desbrigar. Tá, por onde a gente começa? Nossa, Olga. Para. Meu Deus. Eu tô esfriada, querido. Tá esfriada? Então, vai melhorar? Não. Vou tentar pisar. Olga. Descobre copo. Depois... Coloca aqui. Não coloca em cima da mesa da minha mãe. Os pedaços maiores. Os pedaços maiores. Um pedaços maiores. Ah, mas lá tem o quê? Tem alguma coisa que é divertida, tipo, gangorra, ou até mesmo, sei lá, qualquer coisa. Nossa, é um parque incrível. É realmente incrível. Porque a gangorra, ela é gigante. O balanço chega até a metade daquela árvore ali. E... O escorregador... Parece um turmão. E faz muitas curvas de pirulhas. Legal. Mas, tipo... O lápis é muito, assim, cheio de brinquedos, cavalinhos, aqueles gira-gira assim. Ah, sim. É até carro do céu. Já um pouquinho de calo aqui, Olga. Só isso. Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo. Imagina eu que não quis colocar... Isso. Tá bom, tá bom. Para, Olga. Ai, você tá chato, meu filho. Ai, você tá chato, meu filho. Pfff. Pronto. Acho que filmou. Ah, tá colando aqui. Colou. 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 Caramba. Ficou bom, hein. Nelsinho. Pode ir, Olga, sua nariz. Nelsinho. Vai, sua nariz, Olga. Muito bom. Nelsinho. Olga, vai, sua nariz. Eu não quero sua nariz, Nelsinho. Vai lá, pode ir. Na verdade, eu não quero sua nariz. Olha o que aconteceu quando eu fui coçar meu nariz. Não vá me dizer que você estava com a cola no dedo. Eu tava, Nelsinho. Como é que eu vou ficar? Eu vou ficar assim pra sempre. Me ajuda. No próximo episódio de Turma da Goiaba, o que será que vai acontecer com o nariz da Olga? Será que ela vai passar a vida inteira limpando o salão? Nelsinho está desesperado. E a Anitta quando descobrir tudo sobre a caneca? Confira no próximo episódio de Turma da Goiaba. Turma da Goiaba. Oi, galerinha. Sabe quem eu sou? Sou o Luiz. E assim, eu tô pedindo pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Mas tem gente que coloca o like, mas só que não escreve aqui nos comentários. a gente precisa saber o que você gosta e o que você não gosta de Turma da Goiaba. Então comenta aqui embaixo. E é isso aí. Então comenta, comenta porque a gente precisa saber. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Comenta, comenta, comenta. Tchau. Tchau. Tchau.